João, depois da final tape do Sol Verde ficaste preparado para jogar o melhor póker? Sim, os portugueses me treinaram, me prepararam para momentos dividendos como este, e sim, mas foi assim, mas, bem, um passo aqui, foi muito duro, e já sabes que todos os torneios, sempre te quedas algo de lo que aprender e por suposto que a mesa final aqui tem o meio event de Salve Verde pois também tenho coisas aprendidas de que aprendi a lecção e espero não repetir aqui Como foi o torneio até chegarmos agora a mesa final? Eu te vou definir o torneio porque a única vez em todo o torneio que eu puse todas as minhas fichas em risco é dizer, que se perdo a mão estou eliminado só foi uma vez em todo o torneio e foi o nível 1 no dia 1 a única vez em todo o torneio até hoje nunca mais puse todas as minhas fichas no meio e, bom, foi um torneio muito duro o dia 1 no dia 2 é uma mesa muito difícil, muito difícil, muito difícil com autenticos vizinhos, com posição sobre mim veja-se em Nevers Karen gente desse estilo todo o tempo e sempre tinha posição sobre mim o dia 3 é uma mesa muito boa, uma mesa muito suave com o qual eu pude chegar ao dia 4 muito bem, muito cômodo, sem problemas e hoje foi muito duro foi muito duro porque é a tensão da mesa final estávamos todos muito igualados um passo e um falso te deixa eliminado mas, bom, conseguimos, é o objetivo e amanhã tem que terminar a faena amanhã aparelho? amanhã por aí Juan, muita sorte minha, da banda e de todos os portugueses e ver se consegues aquele resultado que eu sei que tu queres há muito tempo muito obrigado a vocês muito obrigado a vocês não 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 não